Música Príncipe da Paz Venha governar meu coração Faz-me aquietar Por saber que és o grande eu sou Por que me preocupar com o dia de amanhã Se hoje mesmo me cuidas tão bem Por que me inquietar Se quem habita em mim É aquele que em paz governará E ainda me convida a reinar com ele Música Príncipe da Paz Venha governar meu coração Faz-me aquietar Por saber que és o grande eu sou Por que me preocupar com o dia de amanhã Se hoje mesmo me cuidas tão bem Por que me inquietar Se quem habita em mim Se quem habita em mim É aquele que em paz governará E ainda me convida a reinar com ele Reino de amor Reino de justiça e amor Reino de abundância e de paz Plenitude de paz Plenitude e alegria Quero isso todo dia Que minha esperança se concretize em ti Música 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 Música